Massarico, alicate, pé de cabra, cabo de aço e ainda uma pistola calibre 9mm, cartuchos, toucas e rádios comunicadores estavam com 5 suspeitos de arrombamento a caixa eletrônico em Santo Antônio do Monte. Demonstra que nós estávamos com o pessoal especializado, nós são quadrilhas especializadas, já tem atuado na nossa região. A intenção é sempre arrombamento de agência, de cofres de estabelecimentos de maior porte, né, postos de gasolina, supermercados, é a tentativa de subtração do cofre principal de alguma localidade. A polícia militar começou a monitorar os suspeitos na quinta-feira da semana passada. Uma conversa monitorada dentro do presídio e que essa quadrilha estaria planejando uma ação no nosso município ou nas proximidades e aí nós voltamos as atenções, né, para os veículos que foram denunciados e a possível atuação dessa quadrilha na nossa cidade. A PM reforçou o policiamento em Santo Antônio do Monte e conseguiu interceptar os suspeitos em uma caminhonete. Nós deparamos com o veículo denunciado na rodovia, próxima à entrada da cidade. Esse veículo, ao ver que ia ser abordado pelas guarnições policiais, tentou evadir. Acabou perdendo o controle do veículo, bateu uma cerca, né, às mais da rodovia. O pessoal tentou evadir, efetuar disparo contra os militares. E aí nós montamos aí um cerco durante toda a madrugada, né, na tentativa de localizá-los. A busca no Matagal durou cinco horas. Os suspeitos jogaram na rodovia centenas de miguelitos, que são pregos retorcidos. Nós tivemos duas viaturas aí que tiveram os pneus furados, né, foram danificados nessa ação. Com certeza, pessoas que estavam transitando pela rodovia também devem ter sido vítimas dessa ação. Nós localizamos um deles já tentando pegar carona na rodovia para ir embora para a cidade. Tendo em vista que eles não conhecem a nossa região aqui, estavam tentando pegar carona para ir embora. E depois nós constatamos aí a presença de mais um veículo utilizado na ação, que estava abandonado às margens da rodovia. E aí o restante do pessoal estava vindo aqui para fazer o resgate, buscá-los. Nós conseguimos interceptar também. E aí fizemos a prisão de todos, os cinco, né. O último agora estava também às margens da rodovia tentando pegar carona para ir embora. Roupas e alimentos foram apreendidos na Hilux. Eles eram preparados aí com equipamentos para passar a noite, né, mantimentos para poder persistir, né, no caso de necessidade na mata, no meio do mato. Quatro veículos foram apreendidos. A Hilux foi roubada em Lagoa da Prata no dia 11 de junho. O Argo foi roubado em Belo Horizonte e o Siena foi apreendido na casa de um dos suspeitos em Nova Serrana. Já o Palio foi apreendido em Santo Antônio do Monte. Os suspeitos têm entre 20 e 30 anos e são todos moradores de Nova Serrana, que fica a cerca de 70 quilômetros daqui de Santo Antônio do Monte. A PM informou que eles têm passagens por diversos crimes, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, receptação e roubo. Um deles está comandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte legal de arma. Os cinco suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Bom Despacho. Alguns deles negam a participação, alegram que não estavam envolvidos com isso. Outros alegram que veio só trazer o pessoal. O último agora que nós conseguimos efetuar a prisão alega que a arma realmente é dele, mas que ele veio só para fazer a segurança do pessoal. E assim, eles não falam realmente as intenções, mas como já estava monitorado, a gente já estava esperando, a gente sabe realmente o que ia acontecer. E assim, eles não falam realmente o que ia acontecer.